Palavras mágicas são frequentemente usadas por mágicos enquanto realizam truques de mágica no palco. Um dos mais comuns desses encantamentos é abracadabra. Embora esta palavra seja conhecida por muitos, é provável que menos pessoas conheçam suas origens. Além de abracadabra, existem várias outras palavras mágicas que são popularmente usadas por mágicos de palco. No mais para os inscritos desse canal, que aliás é nesse vídeo que contarei essa história que está muito incrível, abracadabra, o poder dos feitiços contra as forças do mal, as origens do abracadabra. Também deixarei na descrição desse vídeo o link dos livros que recomendo. Muitos dos vídeos desse canal, são baseados nos temas desses livros e que com certeza, vocês vão gostar. Então já senta o dedo nesse like, se inscreva no canal, compartilhe também. Dessa forma você apoia o nosso trabalho. E bora lá. As origens de abracadabra e o enigma do nome. Enquanto o abracadabra é comumente usado por mágicos de palco hoje para o entretenimento das massas, essa palavra é dita ter suas origens no mundo romano antigo. Naquela época, essa palavra não era usada para performances, mas acreditava-se que continha um poderoso poder mágico dentro dela. De acordo com uma teoria, a palavra abracadabra é derivada da palavra mágica conhecida como abrachas. Esta palavra é especial, pois suas letras, na numerologia grega, somam 365, ou seja, o número de dias em um ano. Ainda a outra teoria para as origens da palavra abracadabra é a frase aramaica abracadabra. Os fãs da série Harry Potter talvez estejam familiarizados com esta frase, pois um feitiço semelhante, Avada Kedavra, é apresentado nos livros. Na série Harry Potter, Avada Kedavra funciona como uma maldição da morte, e J.K. Rowling, autora dos livros, teria se inspirado para esse feitiço na versão original em aramaico. O significado original dessas palavras mágicas, segundo Rowling, era deixa a coisa ser destruída, e era usado para curar doenças. Alguns pesquisadores acham que é possível entender a etimologia da palavra abracadabra, pois na verdade ela tem mais de uma explicação, porém existem algumas teorias principais. A primeira leva em consideração a expressão aramaica Avrah Kedavra, que significa, eu criarei enquanto falo, ou a palavra do mago se tornará realidade. Outros estudos relatam a palavra vinda do árabe, abracadabra, que significa, deixe que as coisas sejam destruídas, o que neste caso se referiria à doença. Em vez de uma maldição, os pesquisadores acham que a sentença aramaica, como já falamos também foi usada como um meio de curar doenças. Há cipras que eram usadas como talismãs. Abracadabra poderia ter descrito uma mediação ocorrendo entre a humanidade e um Deus só. Abracadabra, o poder dos feitiços contra as forças do mal. Abracadabra também foi usada como uma palavra mágica, e evocativa para o valor esotérico que a tradição popular lhe atribuiu. No passado, a palavra era considerada um feitiço poderoso para usar em caso de febre ou infecção. A fonte mais antiga que menciona a palavra abracadabra é o livro Liber Medicinalis, também conhecido como Medicina Precepta Saluberrima, do médico Quintus Serenus Samonicus, médico esse da corte do imperador romano Caracalla, do século III d.C. Sabemos que Samonicus prescreveu que o imperador sempre levasse consigo um amuleto, contendo a palavra escrita como um triângulo invertido. Acreditava-se que uma vez que um paciente colocasse o amuleto, ele sentiria uma redução na doença. Pode-se notar que mesmo na antiga medicina mesopotâmica havia ritos de exorcismo contra os demônios da doença, e as práticas rituais e astronômicas remontam aos tempos pré-históricos. Caracalla não foi o único que escolheu praticar a magia para prevenir forças do mal, os imperadores Jetta e Severus Alexander também seguiram as recomendações de Serenus Samonicus, usando o feitiço para o mesmo propósito. Abracadabra como amuleto medicinal De qualquer forma, Abracadabra foi usado como talismã ao longo dos tempos. Por exemplo, o sábio romano do século III, Serenus Samonicus, fornece uma descrição em seu livro Liber Medicinalis, sobre a maneira como essa palavra mágica pode ser usada. Este talismã envolvia a palavra sendo escrita em um pedaço de pergaminho repetidamente, com uma letra sendo removida cada vez, até que apenas uma ficasse. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que qualquer evento que não pudesse explicar era possivelmente causado por magia, e grande parte da população da Europa medieval temia profundamente ter um encantamento lançado sobre eles, então usaram a palavra Abracadabra, para evitar qualquer potencial de delito enviado em sua direção. Como na época romana, também era usado para curar doenças. Abracadabra e as palavras mágicas de feitiços. Outra palavra mágica comum é Alakazam. Disse que este encantamento tem suas origens na língua árabe, e há uma palavra de som semelhante nessa língua, Alkazam, que significa juramento. Também foi sugerido que Alakazam é um nome próprio, e que este feitiço mágico deveria invocar os poderes de uma certa pessoa com o nome de Alakazam. Pocus Pocus é outra palavra mágica que é frequentemente usada por mágicos. Ao contrário de Abracadabra, para ser mais preciso, a origem desta frase mágica está no passado mais recente, por volta do início do século 17. Assim como Abracadabra e Alakazam, existem várias teorias que tentam explicar a origem desta frase. Outra sugestão é que as palavras apessoaram exóticas, e esse par de palavras foi cunhado simplesmente porque rimavam. Pode ser uma palavra sem sentido inventada apenas para impressionar as pessoas durante um truque de mágica. Além dessas palavras mágicas tradicionais, também existem muitas outras que surgiram em tempos mais recentes. Alguns dos mais conhecidos incluem Bibidibubidibu, usado pela fada madrinha em Cinderela da Disney, Shazam, usado por Billy Batson da DC Comic, para se transformar no super-herói-capitão da Marvel, e a Lapino Boutet Sandviches, que é proferida pelo Amazing Unford, na Vila César. Abracadabra e os Poderes do Sol A palavra pode ser considerada ligada a Megas Arconte, o Grande Arconte, o príncipe das 365 esferas. Na cosmologia do culto de Basilide de Alexandria, uma seita agnóstica que representa um movimento filosófico-religioso nascido no século II e III d.C. As sete letras que constituem a palavra representam cada um dos sete planetas, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturne. A importância da ligação entre o Abracadabra e os Poderes Curativos do Sol está presente em alguns amuletos e gemas onde a palavra, para expulsar as forças do mal, foi escrita com propósitos apotropaicos. Os arqueólogos encontraram muitos amuletos em forma de triângulo com a palavra Abracadabra. A palavra era um encantamento. Costumava ser cantado do topo do triângulo até o último A, na parte inferior. Acreditava-se então, que a doença diminuiria durante o feitiço, e eventualmente, desapareceria. A palavra foi encontrada no documento gnóstico, o livro sagrado do Espírito Invisível, e aparece em alguns papiros gregos que falam sobre magia. Em resumo, o Abracadabra tinha um forte poder de cura para os crentes, e seu poder persistiu na tradição popular. De fato, há exemplos de amuletos que têm a palavra Abracadabra inscrita, que são de tempos mais recentes e durante epidemias, como a peste que dizimou Londres entre 1665 e 1666. Daniel Defoe, considerado o pai do romance inglês moderno, escreveu em A História da Peste em Londres, que alguns cidadãos desesperados começaram a aplicar nas portas uma placa com Abracadabra, escrito nela. Por hoje é só. Caso vocês também quiserem um vídeo da Praga da Dança, a dança mortal, deixe seu comentário aqui, assim como outros vídeos, em breve sairá aqui no canal. Então é isso aí, se gostaram do vídeo deixe aquele like padrão, compartilhe esse vídeo, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários, pois assim vocês me inspiram a trazer mais vídeos para o canal. E eu vou ficando por aqui, até breve.